Eu sou eu, sempre querendo o melhor pra você, sou eu Um dia e uma vez pra te ver sorrir, sou eu Eu te faço sorrir, sinto quando você tá com Amor maior que o meu por ti no mundo não existe Eu quero te fazer feliz, é só você deixar Eu troco tudo que eu tenho pra poder te amar Pra te convencer, ao menos ao tentar Me diz o que eu tenho que fazer pra consultar Se mandar eu ir até a lua Saí daqui domingo e chega na segura E se tiver que ir de joelhos pra te ver Eu vou e volto mais mil vezes com você Contigo eu vejo que o amor faz sentido Por isso eu vou fazer de tudo pra te ter comigo Se for preciso eu aprendo a lua Minha pequena vou fazer de tudo pra te conquistar Se mandar eu ir até a lua Saí daqui domingo e chega na segunda E se tiver que ir de joelhos pra te ver Eu vou e volto mais mil vezes com você Contigo eu vejo que o amor faz sentido Por isso vou fazer de tudo pra te ter comigo Se for preciso eu aprendo a lua Minha pequena vou fazer de tudo pra te conquistar Minha pequena vou fazer de tudo pra te conquistar 3,2,3,2, Carvira Tchau, tchau.